Música 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 Uma emoção a cada segundo A São Clemente Já gastou 25 minutos Do seu desfile Música 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 Eu devo estar com o contorno É triste Eu quero um contorno Eu quero um contorno Tenho muito contorno Eu quero um contorno Sou muito contorno Seu contorno Se eu não sou um contorno Tem quanto não se ajuda Sua barriga Mas tudo foi bonito, o dinheiro que o pai tem, é que sai? Ah, vai o veneno, o pobrezinho, e agora a gente tem o trabalho, a nossa crente Com o início de me abandonar, pelo meu amor tratando na chamada Alô, meu Brasil, alô, Brasil, felicidade, lugar de seleção A polícia paz do trabalho, a gente tem o trabalho, a gente tem, que sai? A moça, vem, a gente tem o trabalho, a gente tem o trabalho, a gente tem Triste, bem com calça em lado Não te achar, não te ver E você, não é meu lado Não quero falar, não é meu tempo no futuro É triste, não é meu tempo no futuro Eu quero poder falar Provençando a comunidade Eu quero poder falar Provençando a comunidade Todos nós sabemos mais que nós Ficando o filho do paparito Conhecido, o dinheiro que o pai tem A mãe, o bebê, o pobrezinho Quando o bebê tem o pai, 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 tem o pai Eu quero poder falar, não é meu tempo no futuro Eu quero poder falar, não é meu tempo no futuro Música São Clemente vem aí evoluindo, vamos com Albino Pinheiro, nos passando informações sobre a São Clemente do ano passado. Música O Clemente tem repetido nos últimos anos um tipo de carnaval bastante marcante, chegando de certa forma até marcar um estilo. E foi iniciado, a gente pode ir forçando um pouquinho pelos capsozes e pilares. Depois assimilou um tom de crítica, um tom de humor, uma certa colotação de crítica política, muito bem resolvida sempre os seus carnavalistas. E por isso ela teve um belíssimo resultado ano passado, tirando o segundo lugar por 203 pontos. Foram fundamentais para esse resultado da São Clemente certo comportamento em relação ao desfile. Principalmente o conjunto que foi excepcional, a aplicação do muita saúde e pouca saúde. Os males do Brasil são o que foi seu erredo, em certos quesitos como o erredo. O erredo foi absolutamente bem resolvido. Tanto o conjunto como o erredo tiveram nota máxima no quesito. Se destaque ainda a bela performance que ela teve nas suas alegorias e seus adereços. Com nota 10 e 9. Uma comissão de frente teve 9 e 10. E ela só não foi muito bem. Foi incrível, porque normalmente são quesitos que as escolas são muito bem representadas. Representadas que foi o mestre Sálio Porta Bandeira, que ela teve nota 7 de um juiz e nota 9 do outro. Voltando apenas para esclarecer, para a gente fazer uma comparação com esse desfile de 87 capitã de asfalto. Ela foi extraordinária o ano passado em conjunto e em erredo. E a evolução também teve um bom comportamento. E a comissão em frente a São Clemente. Crianças do Sá com o representador à frente está passando exatamente agora em frente à cabida da manchete que vocês estão vendo. Atrás daquele carro que gira é uma praça pública com uma solução muito bonita. As crianças abandonadas no banco, o que faria um carro triste, mas em compensação um chapariz estilizado. E vocês estão vendo agora. E o pretexto extraordinário da noite, a mulher à noite como figura de destaque rico, cumprindo as crianças pobres a entrada no banco. Estamos vendo aí agora. A mão da lente lembrou-se do Sá com o Capitão. A mão da lente lembrou-se do Sá com o Capitão. A mão da lente lembrou-se do Sá com o Capitão. E o que ele me deu, triste e feito o caos de novo. A casa do Sá com o Céu, de sofrante e o caíra do lado. A quarentena lembrou-se do Sá com o Capitão. A outra acelinação que pagou-se do Sá com o Capitão. A trêsistas voltam a lente lembrou-se do Sá com o Capitão. E hoje, onde estão os menores abandonados? Eles estão nas ruas, como vocês viram nas praças. Estão dormindo nos brinquedos da praça, estão guardando e limpando o carro. Estão vendendo avenida, estão vendendo picolés, estão vendendo balas e estão graxando sapatos. São filhos de pais pobres que se escondem nas favelas, nos loteamentos clandestinos, nos bairros Garenas. São filhos da miséria que não tem mesmo o que comer. São meninos e meninas que chegam ao asfalto, numa ânsia de poder sobreviver. O que é o maior pressão imposta pelo capitalismo de São Paulo? Esse carro da noite que nós estamos vendo, Paulo, aqueles bonequinhos que estão lá em cima, é uma réplica do manequim que tem lá em Botafogo, quer dizer, escola do bairro da escola. Mas é um manequim que está lá, que é uma criança ingênua, olhando, admirada ao seu próprio sexo. O daqui não, é, esse garoto é um garoto assumindo o seu próprio sexo, segurando o sexo e de uma forma agressiva. Quer dizer, é a criança que bem cedo naquela miséria da praça que está lá, perde a sua inocência. Numa entrevista para a TV Manchete, para esquentar os tamborins, o Isaías de Paulo, um dos autores desse enredo, disse que ele foi campeão do samba-enredo, porque ele não conheceu o problema do menor abandonado, do samba, através do enredo, o texto do enredo. Ele conheceu na própria pele, ele viveu, ele foi o menor abandonado. A ele, para elaborar o samba da escola, se juntaram o Jorge Moreira, que é o Urives, e o músico Manoelzinho Poeta. Esse Manoelzinho Poeta e o Jorge Moreira vieram da Unida Tijuca, onde eles foram campeões de samba-enredo no ano passado, com aquele enredo, tudo que vier é o traço. De novo! Música Música A harmonia do canto da São Clemente deve ser prejudicada, porque é um cavaquinho desafinado, junto a aparelhagem de som, ou com um microfone dando microfonia dentro do cavaquinho, que está dando um som desagradável. Música Estamos cansados de ser ioiô. Isso foi o que declarou o Ricardo Bollas, vice-presidente da São Clemente, que é a única escola, como todos sabem, que é a única escola da Zona Sul, do desfile oficial da espanhação, mas que tem durante muito tempo sido o que se denomina ioiô, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, apesar dos belos enredos e das boas soluções que apresentaram. Com este enredos, eu acredito que vão permanecer no primeiro grupo, do grupo 1A, e vão tirar uma bela colocação. Essa escola é uma escola de muita força, de muita boa vontade, de muita graça dos componentes, que luta com todas as classes de universidade, inclusive a presença de uma série. Mas dependendo dos seus componentes, dessa alegria e da consciência com que é existido, São Clemente deve fazer um belo destino e conseguir uma boa colocação. Mas vamos prosseguir vendo o destino para chegarmos a uma conclusão final, para saber se esse vaticínio do nosso amigo Ricardo Gomes, vice-presidente, se consegue. Esse carro é um restaurante, vocês vão ver quando ele passar atrás, no luxo do restaurante, na frente e atrás tem menino caçando comida no lixo. MÚSICA 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 Chino de Corpo. Essa bateria, no meio dela, vocês veem uma camareta, é o único diretor da bateria que vem em carro, eles têm um problema nas pernas, vive disso. Aí a bateria do mestre Vivinho, já se posicionando na altura do boxe. Aí a bateria do mestre Vivinho, já se posicionando na altura do boxe. Quando na TV Manchete nós analisamos, em conjunto, as músicas das escolas de samba, nós dissemos que o Samba da São Clemente era um samba de verdade. A primeira consequência de ser um samba é que a bateria não precisa bater feito metralhadora, não precisa bater aquela batida corrida de marchinha, está batendo um samba empolgado, ritmado, quente, sustentando uma melodia que é a divisão de samba. E a bateria entrando de costa no boxe, tem um chão na entrada no boxe. A bateria do mestre, a bateria do mestre, tem um chão na alta do boxe. A bateria do mestre, tem um chão na frente. A bateria do mestre. A bateria do mestre, tem um chão na sombra de verdade. e que agora na reta do carnaval assumiram os postos. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar a ele essa responsabilidade de 20 pontos. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar o Brasil. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar o Brasil. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar o Brasil. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar o Brasil. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar o Brasil. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar o Brasil. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar o Brasil. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar o Brasil. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar o Brasil. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar o Brasil. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar o Brasil. Foi um lance impressionante da São Prevê de entregar o Brasil. Acerte os ponteiros nesse carnaval com Montaigne. Tome nota aí. Já a São Clemente gastou 46 minutos de desfile. E aproveitando a hora de Montaigne, vem a segunda parte atrás do restaurante. A segunda parte refere-se para onde vão. Os filhos de Pai Chico serão herdeiros e os filhos dos mais pobres. Serão manchetes sangrentas dos jornais, das colunas dos crimes. Serão bandidos, serão presidiários. O privete de hoje é o preso de amanhã. Serão prostitutas, serão mendigos. Irão para o Funabém, onde se não forem tratados com carinho. Com carinho, de novo, cairão de novo no sub-mundo. Serão se lutarmos por ele, com ele, o futuro do país. Serão a força. O que é o Funabém, onde se não forem tratados com carinho. O que é o Funabém, onde se não forem tratados com carinho. E esta ala aí, que vocês vêm levantando o braço, é seguida pela ala da cocaína. Vocês com destaque, brilhando em ouro sob saquinhos do pó. E como já foi explicado pela TV Manchetes, lá na concentração, a única ala de branco representa o famoso brilho, entre aspas. E como já foi explicado pela TV Manchetes, lá na concentração, a única ala da cocaína. E como já foi explicado pela TV Manchetes, lá na concentração, a única ala da cocaína. E como já foi explicado pela TV Manchetes, lá na Elvis Presenta ou a Paula, uma ala da cocaína. E como já foi explicado pela TV Man constitutes a cocaína. E como já foi explicado pela TV Manchetes, lá na devem BÜNDNIS 90%. Aí, o chapéu dele, o detalhe do baseado. Atrás dessa ala aí do cigarro, vem como destaque no chão. Costumado a vir em destaque na mocidade, em cima de carros, este ano no chão pela primeira vez, cabeleireiro Adilson. Adilson Nogueira. Adilson Nogueira. Adilson Nogueira. Amém. Essa ala que aí está é formada por funcionários da SEAB, da Secretaria Estadual de Habitação, e como uma ala de classe média e classe média de caráter, eles botaram o seguinte nome, antes tarde do que nunca, mas a entrada do samba é antes tarde do que nunca. Aí o chão vem do ar do brilho. O chapéu remete à verboa e à flor da papola. Eu vou cair. 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 em forma de roleta e o dado... Caipira, Caipira. Perfeito, Caipira. E o que o Roberto Maera acabou de falar com vocês, é impressionante como é que se consegue tirar o efeito visual tão bonito, com duas cores que aparentemente são negativas, e feito um caixão de difundo, preto e ouro. Entretanto, o resultado é espetacular. Nosso diretor de TV lá dentro, o Nelson, já gritou três vezes pra gente aqui através da comunicação interna. Espetacular, espetacular, espetacular. O Roberto Costa e o Carlos Andrade lhe falaram que esse ano assumiram o desafio do preto e amarelo. Nos outros anos eles aboram outras cores. Esse ano, terá apenas um pouquinho de laranja e o resto é preto e amarelo, que nós temos que botar a escola nas cores e vencer esse problema que era ter consciência que eles tinham e outros canais que já tiveram. Parabéns! Saldanha, você hoje está muito quietinho. Vai em frente! Estou prestando atenção. A São Clemente é uma escola que tem lutado muito. Tandou em cima, desceu, foi e voltou. Hoje, hoje, esse ano, com mais dinheiro, ela está apresentando um carnaval notável. Era daquelas escolas mais pobres. Ela reúne aquela turma ali de... Aquelas repartições de Botafogo, covão lá de cima do morro, ali atrás, por trás de onde era a Embaixada Americana, aquelas coisas por ali. Então, o Rodrigo é um senhor carnavalesco. Ele é um homem que manja. Agora, o que tem caracterizado muito esse carnaval é o espírito de crítica muito acentuado das escolas. Às vezes, superando até uma empolgação que poderia ser maior. Essa escola é muito boa. É uma escola muito autêntica. Pessoal alegre, animado. E esse ano, com a verminha que eles tiveram, eles apresentaram... Aliás, isso pode modificar muito o carnaval. No que nivelar, claro, até os limites, não vai poder atingir nunca uma mangueira, uma beija-flor, uma portela. Mas no que nivelar mais, a capacidade financeira das escolas vai melhorar muito. Essa escola está... Um grande carnaval. Uma beleza. Talvez o melhor carnaval que São Clemente apresentou até hoje. E um dos melhores apresentados ao Tielo? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Está entre os três melhores, talvez, Bolsonaro. Não sei. A gente depois pensa direito, né? Para mostrar a integração da escola com o seu bairro, está em diante aqui da cabine da Manchete, uma ala formada pelo pessoal da Casa Rui Barbosa. E aquilo que o Saldanha reclama, aquele carro monstruosamente preto, que não tem nada a ver com aimentação clemente, está tapando o visual do carro do jogo. Enquanto o jogo campeira lá de fora, o menino rico é trancado dentro de casa, vendo televisão com a babá tomando conta dele, que é a própria televisão. É outra sátira muito interessante. Exalta a pedra de saída que vocês estão vendo o carro com a champanhe na frente, o jogo campeão do lado de fora e dentro, atrás da gaiola com o menino rico. Trancado em casa, consequentemente abandonado dentro de uma gaiola. E a babá dele, a televisão. Vocês vão ter vontade de ver quando o carro virar um pouquinho. Olha lá, a babá sendo televisão do menino rico. A televisão sendo babá do menino rico. A banda do menino rico. A vigilantão chill. Felizidade mandará de choque. Este vídeo é Celsius A banda do menino rico. E o cachorro no sacro. Não era a via da? A banda do menino rico. Aousa do menino rico. E esse é o quarto que espera a quarta parte. Para onde vão os menores abandonados? Aí você tá vendo uma imagem, parece que uma pessoa caiu de um camarote. Se excedeu no samba, na empolgação do samba, perdeu o equilíbrio e caiu. Está sendo atendido ali por populares a corpo de bombeiro. Se excedeu no samba, na empolgação do samba, na empolgação do samba. Se excedeu no samba, na empolgação do samba, na empolgação do samba. Para onde vão as possibilidades de caminho das crianças? Vendedor de jornal e jogadores... Não é vendedor de jornal não, é a manchete criminosa dos jornais. É isso mesmo? Pena do samba. Se excedeu no samba, não é pra que uma pessoa se volte bem. Alô, Brasil! Pocahagem, Go ara reserved. Ponto Ponto Pontualidade no samba, conta ponto! No meu montan Y Faltam 25 minutos ainda para terminar o desfile da São Clemente, que tem tempo de sobra. Mas vamos à análise final dos nossos comentaristas. Vamos escolher três para fazer a observação sobre esse desfile da São Clemente. Bom, hoje eu só teme como primeiro lugar. Não vou lhe explicar muito aí, que vocês já viram, estão vendo uma coisa maravilhosa. Não é questão de se sobre riqueza, mas é inteligência aplicada à possibilidade plástica de se transmitir uma ideia que, se bem que triste, foi transmitida de modo alegre e jogosa. Eu quero me referir a um fato mais importante. Quando os governos se centralizam, perseguem e viram ditaduras, eles temem a opinião. A primeira coisa a funcionar é a tesoura. Isso se torna a impossibilidade crítica, analítica, a opinião ser jogada, a crítica livre. Isso é resultado do medo, do medo de que a crítica possa fazer a cabeça e a opinião das pessoas. Quando há possibilidade de abertura, vocês veem que não há mal nenhum à crítica, porque só através da crítica livre, da imprensa livre, da palavra livre, da ideia livre, é que a verdade aflora. E a verdade, quando aflora, não há possibilidade de contestação, porque ela é clara e ela é limpa demais. Na pior das hipóteses, sem discutir qual é a possibilidade da São Clemente, que eu tenho certeza que fica em cima e vai disputar uma boa colocação, eu quero dizer que a São Clemente está prestando um serviço extraordinário de possibilidade crítica, de liberdade de pensamento, enfim, de exercício da verdadeira democracia neste país. Zé Carlos Rego Vai, José Carlos Rego, diz a sua opinião sobre a escola. Foi o carnaval melhor resolvido que eu vi nesses quatro dias que nós estamos aqui, contando o bloco, o segundo grupo, ontem e hoje. Foi o carnaval melhor resolvido, porque tem uma clareza linear, né? Se virasse parna e revivesse emoções das coisas que a gente vive na vida, analisando na ótica da miséria em que a gente está cercado sempre. Portanto, a São Clemente fez o carnaval brasileiro, claro, objetivo, e o samba foi perfeito para isso, a bateria maravilhosa, dentro da harmonia, foi tudo muito bem. E um encerramento maravilhoso com a palavra que todos nós esperamos para o Brasil. Eu gostaria que a câmera focalizasse essa parte final, que são as crianças sem vestimento, dizendo obrigado, São Clemente, por ter lembrado de nós. E um pano branco, baixo, lindo, que toda arquibancada pode ler, levando a palavra a paz. Esses meninos são crianças de rua, que procuraram a escola, através de um dos seus orientadores, e pediram, por favor, que fossem aceitos para sair, porque eles estavam super mobilizados com isso. Olha, eu acho que valeu inteiramente a denúncia da São Clemente, mais do que denúncia dessa constatação, trazendo para o carnaval um momento importante da história do Brasil, que significa exatamente o abandono do menor. Eu acho que foi um momento que a gente deve refletir muito, esse enredo serve para muita reflexão, para muita análise. Aí não entra em questão problemas de ordem estética ou de ordem musical. Eu acho, sobretudo, é um problema que a gente analisa, que o carnaval também pode denunciar, também pode ser útil nesse sentido. E foi como provou a São Clemente. Um belo enredo, muito bem apresentado, e que serve para a gente pensar no respeito. Paulinho, chuta a bola para frente. É isso aí, população. Uma mensagem de paz, que os menores abandonados levam no fim da escola. São Clemente vai encerrando o seu desfile. Montane, marcando o tempo com emoção. A São Clemente vai terminar no seu desfile com uma hora e dez, portanto, dentro do regulamento e com tempo de sobra. Próxima escola que vai desfilar é a Unidos da Ponte. Segunda escola deste segundo dia do grupo um das escolas de samba. Você vê aí a saída dos passistas, pastoras da São Clemente, lá na Praça da Apoteose. A essa altura, já com o carnaval. Carro de som desligado. A bateria comemora, apenas dando ritmo para a saída dos seus integrantes. A Unidos da Ponte está se preparando e nós vamos chamando a repórter Cristina Rego Monteiro. E aí E aí